que o nosso querido Rodrigo Mussi sofreu um acidente em São Paulo. Nós estamos todos, claro, torcendo muito pela recuperação do Rodrigo. Olá pessoal, Tadeu esperou acabar de conversar com a casa e terminou o programa Informando o Acidente e o Estado de Saúde de Rodrigo, ex-BBB 22. Tadeu demonstrou muita sensibilidade na sua fala sobre o Rodrigo e é visível que ele está bem afetado e triste com essa situação toda. Inclusive, os participantes do BBB 22 acharam muito estranho o jeito dele falar com eles no ao vivo. Eles acabaram sentindo ali, de uma certa forma, o jeito do Tadeu bem diferente e triste, como se estivesse acontecendo alguma coisa aqui fora. Mas é lógico que nenhum deles sabe o que está acontecendo aqui fora, a realidade, que o Rodrigo está internado em estado muito grave. Além disso, o Tadeu disse que ele se informou com a família e o Estado de Saúde de Rodrigo, que é bem delicado no momento. Nós aqui do canal Nuber Ribeiro desejamos toda a saúde para ele e que Deus possa tirar ele dessa, ajudando ele nessa recuperação, que ele fique muito bem, desejamos energias muito positivas e muitas orações e que logo, logo a gente vai ter notícias muito boas sobre o Rodrigo.